Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians. Notícia muito importante para os torcedores do Corinthians e fãs dos jogadores Cássio e Renato Augusto do nosso Coringão. Neste mês de novembro teremos o início da Copa do Mundo no Catar, que vai começar no dia 20 de novembro e a final vai acontecer no dia 18 de dezembro. O técnico da seleção brasileira, que é ídolo no Corinthians, o técnico Tite, não esqueceu dos jogadores do Corinthians para este Mundial. De acordo com informações do portal Meu Timão, o técnico Tite colocou o meio campista Renato Augusto e o goleiro Cássio do Corinthians na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2022 no Catar. A pré-lista do técnico Tite tem 55 nomes de jogadores e, nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, o Tite vai anunciar quem serão os 26 atletas convocados para a Copa do Mundo. Vale lembrar que os 26 nomes precisarão, obrigatoriamente, estar na pré-lista de 55 nomes que já tem Renato Augusto e Cássio do Corinthians. Para a posição de goleiro da seleção brasileira, os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras são os favoritos para serem convocados. Cássio, com isso, corre por fora na briga por uma chance na Copa do Mundo. Já entre os meio campistas, a situação é diferente, hein? O Renato Augusto tem chance. A concorrência do Renato Augusto é com os jogadores Lucas Paquetá do West Ham, Everton Ribeiro do Flamengo e Felipe Coutinho do Aston Villa. Mas o Felipe Coutinho teve uma lesão e está fora da Copa do Mundo 2022. Com isso, as chances do Renato aumentaram bastante, filha torcedor. Caso o Tite não coloque o Cássio e o Renato Augusto na lista de 26 nomes que vão para a Copa do Mundo, eles devem, então, ficar à disposição como suplentes em caso de alguma lesão. Se tiver de fazer algum corte, o Tite pode mudar a relação dos 26 jogadores convocados até o dia 23 de novembro, véspera da estreia do Brasil na Copa contra a Sérvia. Agora eu quero saber a sua opinião, fiel torcedor do Corinthians. Você gostaria de ver os jogadores Cássio e Renato Augusto na Copa do Mundo 2022? Deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo e se inscreva no canal Notícias do Corinthians. Aqui no canal temos novidade todos os dias para a melhor torcida do mundo, a fiel torcida do Corinthians. Grande abraço e vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. É o jogo da vida e o gol está só em brincadeira.